Perceber aquilo que estende Eu vivo a vida na ilusão Peito e chão Uns horas vão Sonhando em outros horas eu vou Fingindo ser o que eu já sou Fingindo ser o que eu já sou Mesmo cego e libertário Perceber, parece que vai ser as dores Até o final eu vou ver Se eu te realizar de um lugar Segundo o mundo Que vai ser aqui Que vai ser aqui De ontem, de ventes, de sonhar De verdade De ontem, de ventes, de sonhar